Senhor Presidente, caros colegas vereadores, TV Replay, demais presentes, com o amparo do artigo 172 do regimento interno desta casa legislativa, eu solicito à mesa diretora que seja enviado moção de pesar à família do senhor Dorival de Souza Carvalho pelo seu falecimento ocorrido no último dia 18 do corrente mês na capital desse estado. O doutor Dorival Carvalho em muito ajudou a administração pública deste município no período em que exercia o cargo de secretário de habitação do governo Roberto Magalhães e quando gerenciou o Banco Nacional de Habitação, o BNH, em Pernambuco. Na época, este município era administrado pelo prefeito Valdemar Torres. Proprietário, desde aquela época, amava esta terra e costumava dizer que a fazenda Montes Claros era um pedaço do paraíso. Católico praticante, anualmente organizava uma celebração da Santa Missa na sede da fazenda, especificamente... especificamente na escola que leva o nome de sua mãe e tinha como convidados os vizinhos e os funcionários. Sempre contribuiu fielmente com a festa de São Sebastião do nosso município. Deixo seis filhos, o Dorival Júnior, o Luciano, Lúcia, Hermano, Lígia e Henrique. Aproveito também para agradecer ao secretário de infraestrutura do nosso município pela forma como me recebeu, que eu estive lá na secretaria esta semana passada. Fui levar uma reivindicação dos moradores da Rua da República sobre um esgoto estourado. E o secretário me recebeu muito bem. Ficou de tomar as providências, de ir lá olhar a situação e de tomar as providências. Meu agradecimento ao secretário de obras do nosso município, José Cordeiro. Aproveito também para, mais uma vez, fazer um apelo aos Correios. Desta vez, com referência à Travessa José Ferreira Leite e também à rua paralela à José Ferreira Leite, que os moradores não estão recebendo também as suas correspondências como deveriam receber. E tenho certeza que nós que fazemos esse poder legislativo do município estamos atentos a essas falhas e, sem dúvida, estamos disponíveis a ajudar para que problemas como esse sejam solucionados e que se faça o melhor para todos que fazem o nosso município. Muito obrigado. Obrigado.